Bem-vindo ao Cartage. Até ao fim é o novo álbum da fadista Cátia Guerreiro. A seleção de temas que foi colecionando ao longo dos anos conta com a produção de Tiago Petencourt. Em estúdio uniram-se Cátia Guerreiro e Tiago Petencourt. Foi o fado dela que o juntou. O músico e amigo produziu-lhe o novo disco, Até ao Fim. Intensamente, amor, intensamente. Até ao Fim é batizado pelo poema que Vasco Graça Moura lhe ofereceu há oito anos. Cátia Guerreiro já não teve oportunidade de lhe cantar em vida. Até ao Fim, amor, até ao Fim. Uma declaração de compromisso eterno, de amor. E eu sou assim. Eu sou assim na minha vida. Sou leal com as minhas pessoas. Sou leal em tudo aquilo que eu faço. Estou até ao fim. Mesmo que tenha de dividir o fado com a medicina, não tem pressa porque não correu atrás dele. Diz que foi o fado que a encontrou. E neste disco, encontrou ela o produtor de que precisava. Tiago ainda hesitou, mas Cátia convenceu. Estou esperando o amor. Eu quero que tu me tragas uma inocência que eu tinha no princípio e que não sei lá voltar sozinha. E eu ia pensar, pois, eu sei o que é que tu tinhas no princípio. Eu sei aquilo que me fazia gostar tanto de ti. E por isso, se calhar, consigo fazer isso. E acho que foi isto que foi preciso para eu dizer que sim. São novos amores que eu vivo Eu estava a gravar e ele falava-me à escuta Lembra-te, tu, ali, na casa de fados, as pessoas à tua volta. E de repente entrou uma fadista. Nós estamos sempre espicaçadas. Quando entrou uma fadista, nós puxamos dos galões e queremos mostrar aquilo que fazemos de melhor. E isso aconteceu. Até ao fim, é a soma de 20 autores a que Cátia Guerreiro dá voz em 12 temas. Samuel Lúria assina o fado da noite que nos fez. É uma espécie de concentração de sentimentos, de noites, de contradições, que acho que resumem muito a história do fado. E eu não quis fugir, não quis ser uma voz discordante, porque acho que o fado tem que ser fiel a várias origens. E eu quis fazer parte dessas pessoas que respeitam a tradição. E então foi um exercício muito intencional. O disco feito entre amigos é o nono de Cátia Guerreiro. Diz que está no fado até ao fim.